Está muito tranquilo, não está? O pessoal não está muito quieto. Está quase dormindo esse povo. Vamos mexer um pouquinho com as pessoas, vamos ver se eles sabem bater palma, que é assim. Essa música é assim. Vamos mexer um pouquinho com as pessoas, vamos mexer um pouquinho. Vamos mexer um pouquinho com as pessoas, vamos mexer um pouquinho com as pessoas. Noite, ataque, silêncio, lua, feira, vinho, bom, barco de casa, saia. Os capro e os dois levavam ricos, os outros dois levavam fome e farinha Bandolês pelos campos, verdes com quixotes, pro nosso deserto Por afim, bom de corte, Banec, Mim, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais moço era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe, onde ninguém me conhecia Será que de novo, vingança, filho, não alcança, conforme a dança? Ó, me lembrou! Viva Verão, Lourenço, em plantinha alta de lua avança Agora vai ter a última chance, hein? Todo mundo nessa zedondeza conta que o Paulo Lourenço não deu-se o seu Vês cair na vida sua, irmão Maria e os outros dois batom só de medo Será que depois que viu o filho do lobisomem, perdeu o juízo? E morreu sete vezes até abrir caminho pro Paraíba Awe, ba, 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 Obrigado!